Música Assistentes sociais pressionam a prefeitura a incluir nos quadros do programa Saúde da Família profissionais com esta formação. A proposta foi entregue aos vereadores na manhã de hoje. Eles prometeram criar uma comissão para analisar o pedido. O projeto dos assistentes sociais foi entregue diretamente às mãos do líder do prefeito Astério Moreira. Ele teria duas opções. Ou pedia para análise e votação dos vereadores ou levava para a prefeitura. O que não dava era para dizer não. Até porque os assistentes sociais foram acompanhar cada passo da matéria. Os profissionais pedem que a prefeitura inclua no grupo do programa de saúde da família a figura do assistente social. Atualmente os 53 PSF, como são chamados, trabalham com médicos, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários. Falta o essencial que é o assistente social, que atua diretamente com as famílias. Vê a situação de cada bairro e informa as famílias seus direitos e como procurá-los. E é o assistente social, o profissional capacitado para poder fazer essa articulação com as famílias, né? E no entanto, conseguir traçar uma leitura conjuntural da realidade dessas famílias. Porque hoje a gente sabe que é sabido que a saúde não é só ausência de doença, de patologia, mas ela engloba na realidade um conjunto de ações de proporções bem maiores. Os vereadores decidiram conversar com os assistentes sociais e decidiram no final montar uma comissão para analisar o projeto. E quem sabe, colocar em votação. Mas antes, pretendem discutir com a prefeitura para conhecer a viabilidade econômica da contratação desses novos profissionais. A partir desse momento, desse encontro aqui, nós vamos construir um projeto de lei que possa contemplar o serviço social no PSF. Agora, é preciso lembrar que eles são super importantes na inclusão desse processo.